Oi meninas, boa sexta-feira para todos vocês, sejam todas bem-vindas a Ursula Angel, nosso canal de moda aqui para nos deixar atualizadas, felizes, belas. Hoje eu trago looks para eventos de dia, principalmente casamentos e aniversários que são eventos mais formais, onde a gente precisa estar bem vestida, bem apresentada e as cores ideais para eventos durante o dia são cores claras, tons neutros, como o cinza, o azul, o rosa bebê, o bege. Então essas cores, elas combinam com a luz do sol, elas combinam com a luz do dia, não são muito agressivas. Então a gente tem que transmitir também leveza através dos tecidos que devem ser mais fluidos, mais leves, mais frescos, principalmente porque na maioria dos lugares aí está calor, apesar de estarmos no inverno, tem lugares aí com sol, com calor. Então tecidos leves para te deixar confortável acima de tudo. Deixa os looks lá na Ursula Angel com a Historia de Moda do Face, tá? São sete, vamos começar a ver aqui. Eu trouxe vários estilos com vestidos longos, vestidos midis, conjuntos, taies, então vamos começar que está bem legal. O primeiro look que eu trago para eventos durante o dia e esse dá para aniversários e outros, né, que você tem aí um look bem sofisticado. Temos aqui uma saia midi com estampa de cobra, linda, animal print, que dá aquela classe e um belo blaze aí, um lenço não, desculpa, um colar diferente, moderno. Então como ficou legal essa combinação da saia de cobra com um blaze de cor neutra. Muito bonito, diferente mesmo, combina com a luz do dia, fica bem bacana mesmo, sofisticado e elegante. Vamos para o próximo. Aqui eu trago um outro look também com calça, agora com calça, sempre com um saltinho ou escarpão, né, se for um evento mais social, mais chique, use um escarpão que é certo. Aqui temos mais uma vez uma blusinha de oncinha, um casaqueto, acessórios e a estrela do look, sem dúvida, essa calça de alfaiataria, reta, corte perfeito, deixa o corpo bonito. E quando eu falo aqui roupas com bom corte, com corte bacana, são roupas que não ficam repuxando, que não ficam tortas, que deixam caimento no seu corpo perfeito, sabe, que não fica mesmo te incomodando e deixa a sua silhueta bem bonita, sem marcar tanto. Então, é esse que é o corte, alguém me perguntou o que você chama de corte bacana, é exatamente isso, é a roupa que tem um caimento bom para o seu corpo. Então, agora indo para o lado dos vestidos, eu trago aqui um vestido de uma cor neutra, lembrando que eventos durante o dia pedem tons mais claros, como esse daqui que é perfeito, um café com leite, um cinza, um prata, né? Então, aqui temos detalhes que valorizam a peça, que dão um toque todo especial, temos aplicações, temos transparência e cetim, que dá aquele brilho bem sutil, bem elegante, e um vestido aí no joelho, propício aí para aniversários, casamentos, batizatos, formaturas, né? Você que vai ser convidada para uma formatura, um look bacana, confortável, pega esse modelo depois para vocês, tá bom? Copia mesmo, pede para a costureira fazer, porque vale muito a pena. Aqui temos um outro modelo muito bonito, sofisticado, de um conjunto, né? Muito bacana, ele tem uma saia, lápis e um blaze, né? Maravilhoso, com detalhes aqui na cintura, e um zíper, que dá uma modernidade maior ainda. A estrela desse look é a textura, a textura bem espessa do conjunto, a cor tá divina, deixa o corpo bonito, ele é acinturado, ele tem uma padronagem, né? Muito bonita, ele tem umas flores sutis, parece uma renda, mas é do próprio tecido, ele é mais grossinho. Enfim, a gente fica olhando e não se cansa de olhar de tão belo e sofisticado que é. Uma bela opção também para vocês que vão ter eventos sociais durante o dia. Mais um vestido que eu trago aqui agora num rosê, cintilante, cheio de detalhes também, como essa transparência e essas leves ondulações aqui, ondas, né? Perceba que ele tá com a cintura bem localizada e um belo vestido também com muito trabalho, um bordado bonito, tom sobre tom, né? Esse tom rosê é incrível, ele é lindo, né? E fica bem aí em todo mundo. É uma cor que combina com todas. Então, tá aí mais uma opção de vestido, comportado, a gente fica bem composta e incrível. Vamos para o outro agora, um longo, para formaturas, casamentos, também num tom neutro, puxado para o cinza, prateado. Ele tem todo um trabalho na região central aqui do corpo e muito rico. Ele tem brilho, um brilho bem sutil também, bem suave, como se fosse estrelas, transparência. E também esse detalhe da transparência que dá um caimento bonito no vestido, dá todo um glamour. Um vestido sem dúvida nenhuma sofisticado, confortável. Você perceba que não está apertando o corpo dela e ao mesmo tempo deixa uma silhueta bonita. Então, tá aí mais uma opção aí de vestido que se por acaso vocês encontrarem nas lojas aqui do nosso Brasil, não pense duas vezes porque é um acerto sem dúvida nenhuma. E o último vestido, maravilhoso, para vocês que amam estampas e tem tudo a ver com a luz do dia, com o sentimento que tem, todos os eventos que marcam, casamentos, aniversários durante o dia, eu acho que traz uma classe, um romantismo, uma luz especial. Então, vocês que amam estampas, por que não optar por estampas clássicas como o Poir e listras, né? O Poir aqui em questão está incrível. Ele me lembra muito os vestidos dos anos 50. Ele tem um corte evasor, então é aquele caimento bonito que quando você anda, né? A saia dá um movimento bonito, sofisticado, leve, né? Ele traz muita leveza. E ela adicionou aqui um acessório que combina super bem com as bolinhas, que são as pérolas. Então, um look romântico, elegante e está aí muito, muito lindo. Adicionou aí o que? Um escarpão, que é aquele nosso sapato clássico que serve aí para isso mesmo, para nos ajudar nessas ocasiões especiais. Mais uma vez aqui a foto para vocês com a nossa Bete de Jalali. Então, para dar uma ideia de que algumas estampas durante o dia, como as clássicas, ficam perfeitas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ajudado. Vocês que têm uma agenda aí, né? Movimentada de eventos, de aniversários, casamentos, graças a Deus, porque isso é a vida. E vamos em frente. Amanhã teremos mais vídeos. Deixo um grande beijão para você. Você que gostou e não se inscreveu ainda no canal, aproveita agora, se inscreve aí nesse botão vermelhinho aí de baixo, compartilha esse vídeo com suas amigas e dá um joinha aí para mim, tá bom? Tchau, meninas. Até amanhã.